Isso aqui deve ser feito em uma única biblioteca, né? Então, a parte que está em Pluto é meramente para eu mostrar aqui na tela, né? Então, eu estou aqui no diretório certo, né? Então, eu estou abrindo aqui a linguagem Julia, né? E aí eu vou colocar aqui em Pluto. Tudo bem. Ok. Só dar uma quebrada aqui naquele branco, né? Então, eu vou abrir desse diretório aqui, né? A biblioteca... Então, eu chamei a minha aqui, né? De IGLib 0 e 1, né? As duas partes. Então, seria a biblioteca de gás ideal. Em inglês, Ideal Gas Library. Então, vamos lá, né? Ele está executando aqui, né? Como ele sempre faz, ele abre e já executa tudo, né? Então, essa aqui é a biblioteca simplificada de gás ideal, né? E as hipóteses são substâncias puras. A gente vai fazer mistura aqui. A função CP de T é polinomial pública, né? Conforme já foi mostrado. E válida dentro desse intervalo aqui de temperatura. E a entropia parcial de gás ideal específica, de referência, também é conhecida. Então, basicamente aqui, eu só abri umas bibliotecas, né? Plutu Use Interface é só para ter uma interface... Você vai ter uns widgets aqui embaixo, né? Ela não é fundamental para cálculo, né? Ela é só para mostrar aqui. Formatting é só para a formatação de números, né? Esse DataFrames aqui, ele ajuda um pouco com a quantidade de dados e mostrar aqui no Plurum como... Mostrar tabelas, né? E Browse Tables também é apenas para visualização dos dados, né? Então, na verdade, a gente... Você poderia zerar os pré-requisitos aqui, né? Esses pré-requisitos que eu tenho aqui, essas dependências, elas são meramente para mostrar aqui, né? Nesse notebook, né? Para fins de ensino, tá? Então, o código mesmo, né? Eu tenho um setup mínimo aqui. Eu coloquei uma constante a mais aqui, em relação ao slide, né? Que é uma constante chamada MOLR, né? De molar, né? E o default dela é true, né? É verdadeiro. Então, molar, assim, fica true. Então, ele é só um valor que é sempre verdadeiro, né? E ele vai ser utilizado como valor padrão aí para escolher se as funções retornam valores em base molar, se retornam ou se admitem, né? Na base molar ou não, né? Então, no caso, se ao invés de passar... Se por uma função, né? Eu vou colocar o valor padrão que vai ser esse. Se o usuário informar um outro valor falso, né? Ao invés do valor padrão, aí a função correspondente vai retornar o valor em base máxima, né? Da propriedade, tá? Então, aqui eu fiz uma outra... Eu agreguei mais uma coisa aqui na função do R universal, né? Nessa função de R barra aqui, eu coloquei um parâmetro, tá? Então, ao invés dela ser aquela versão sem parâmetros, né? Como foi mostrado no slide, aqui ela vai ter um parâmetro. Esse parâmetro, ele chama-se esse P aqui. Esse P com... Acho que chama double stroke, né? Ou whiteboard, né? É P com traço do Blue, né? Esse P, ele vai ser apenas o tipo de dado, tá? E se ninguém especificar nada, veja que nessa sintaxe aqui, ó, P igual a alguma coisa, já é o valor padrão do P caso o usuário não forneça o argumento, né? Que estaria nessa posição aqui, tá? Então, essa função R, ela não te obriga a passar nenhum argumento, né? Tanto é que se eu abrir aqui, ó, temporariamente, né? E colocar o R, digitar barra, bar, então tab, né? Então, essa tabulação, ela vai fazer aparecer o R barra ali. Então, se eu só invocar a função aqui, D, Shift, Enter, ele retorna esse valor aqui, né? 8.314472, tá? Agora, se eu colocar um argumento dizendo que eu quero um texto de float de 32 bits, ele vai me retornar um outro valor, né? 8.314472, F0. Então, em julho, esse literal aqui, com F0, né? Ele tá indicando que é um ponto flutuante usando, com um número, né? Ocupando 32 bits na memória, ao invés de 64, né? Então, se eu fizesse, assim, bitString desse valor, a gente consegue ver todos os bits, né? Desse dado aqui, ao passo que se eu fizer bitString, só do R barra barra, tá? Sem parâmetro, né? Ou seja, sem parâmetro, o P, ele vai valer por padrão o float64, e esse float64 tem 64 bits, né? E o bitString vai ser maior, tá? Ou seja, veja que nesse número aqui, né? Na memória, são esses os zeros e os uns correspondentes ao valor 8.314472, né? Com 64 bits. Agora, se eu coloco o float32, ele vai usar apenas 32 bits, né? E eu posso até colocar 16 aqui, ó. A Julia tem também um tipo com 16 bits, né? Que, inclusive, até já deve estar corrompendo um pouco da precisão aqui, ó. Então, veja, ele colocou 8.31, ele deve estar fazendo algum arredondamento, né? Mas se eu fizer aqui, ó, float64, vou verter de volta para 64, né? Você vai ver que o número agora é 8.3125, ele não teve dígitos, né? Bits suficientes para guardar essa mantissa aqui de forma que foi passada, né? Então, ele trunca, né, para 16 bits. O melhor que ele pode fazer, o número mais próximo que ele pode representar, usando apenas 16 bits, é esse aqui. Já se você fizer com 32 bits aqui, né? Ele vai guardar exatamente esse número aqui. Ou 64, ele vai guardar com bastante mais precisão. Ou seja, ele já representa da mesma forma como foi escrito aqui, né? Na forma decimal. Tá? Então, só para explicar para vocês, né, o que é esse parâmetro, né? Que eu chamei de assim, P estilizado aí, né? Eu simplesmente, né, eu pego essa constante aqui, né, e crio um número do tipo P, utilizando ela, tá? É exatamente isso que está acontecendo aqui, nessa definição de função, tá? E também é possível, né, você colocar o R barra, colocando BigFloat, que são... O BigFloat, ele é de precisão variável, né? Porque ele é codificado de software, né? Então, você veja que ele fica com vários dígitos aqui, né? Então, como a constante que eu coloquei aqui foi médica, né? Isso aqui é um float 64, que ele usa para criar um BigFloat, que eu acredito que a precisão padrão dele seja 256 bits, né? Aqui a gente vê o erro de truncamento do float 64. É claro que para a termodinâmica a gente não precisa ter tanta precisão assim, né? Então, esse 3 aqui, absolutamente, ele não é significativo. Para nós, a gente não se preocupa tanto com isso. Eu só estou mostrando aqui o que que é, quais são as consequências práticas e o que é esse argumento aqui. Então, ou seja, o que é o argumento e as consequências práticas em variar esse argumento, tá? Mas a maioria dos casos, né? Como o float 64 vai ser o padrão, né? A gente vai simplesmente usar o R barra assim e tocar a vida em diante, né? Então, o que eu fiz aqui é uma biblioteca capaz de fazer os cálculos com precisão maior ou menor, de armazenar números na memória, usando mais bits ou menos bits, né? Meramente essa é a diferença que eu fiz aqui nessa biblioteca. Tá? Então, a temperatura de referência, na mesma estratégia, né? Eu construo um número, né? Usando o próprio P, né? O próprio tipo de dado, né? E tem mais um valor aqui que é de pressão de referência. Ah, isso aqui é realmente, isso aqui é para a entropia total, né? Não apenas aquela entropia parcial de gás ideal. Tá? Então, essa biblioteca tem temperatura de referência de 298.15 Kelvin e pressão de referência de 100 kPa. Tá? Então, agora sim, a estrutura do gás ideal, tem aqui a massa molecular, tem os coeficientes do CP molar, aqueles exatamente quatro coeficientes, tem mínima, tem máxima e SRF, exatamente como estava lá no slide. Então, aqui está a quantidade mínima de dados para começar a trabalhar. Tá? Agora, vem aqui o que eu chamei de biblioteca externa. Agora, vamos cadastrar fluidos, né? Fluidos que serão tratados como gases ideais. Então, eu peguei valores tabelados ali dessa referência aqui, né? Do Seja, né? Na sétima edição. Nas tabelas A1, A2 e A26, né? Que é no caso dessa última coluna aqui, que é para a entropia de referência. Tá? E eles foram transportados para uma planilha, né? Então, por exemplo, eu usei o OpenOffice, o Spreadsheet, e lá eu exportei os dados no formato CSV, que é comma separated values, né? E Júlia pode ler esses comandos, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, só para visualizar mesmo essa parte, ó, esse arquivo aqui, .uds, ó, essa é a planilha, né? Essa é a tela aqui do OpenOffice, né? Posso botar um pouquinho o zoom aqui para vocês verem. Simplesmente uma planilha com as colunas aqui, né? Os dados, e cada linha sendo uma substância. Tá? Então, eu tenho uma coluna aqui para 9, né? E eu posso utilizar essas substâncias aqui. Por que essas substâncias? Porque essas substâncias eram um superconjunto que eu escolhi, né? E que tinham essas constantes aqui, né? Do CP, que aqui eu chamei CPA, CPB, CPC, CPD, né? Porque o livro, né? A requerência chama essas substâncias de A, B, C e D. Então, essas são algumas substâncias que tinham esses valores aqui. Tinham informação de massa molecular, tinham informação de fórmula, e tinham disponível valores de referência de entropia, né? Que é tudo que eu preciso para a minha biblioteca. Tá? Então, aqui, no conforto de uma planilha, né? Você pode criar quantas espécies você quiser. Ah, está faltando, sei lá, por exemplo, octano. Então, não tem octano aqui. Você pode, né? Conhecendo os dados, criar mais linhas aqui nessa planilha. E preenchendo cada linha, vai ser uma substância. Tá? Então, aqui você pode exportar, né? Você vê aqui em Export. Você pode escolher alguns formatos aqui. Não sei se é não do Export, eu vou... Será salvar como? Deixa eu ver Save As. E aqui... É, exatamente aqui, ó. Então, ele dá várias opções aqui, né? Pode salvar em outros formatos, né? Até como banco de dados, né? E tem aqui um formato que é só texto, ó. Que é o CSV. Então, eu fiz exatamente isso, né? Não vou precisar repetir agora, né? E tem aqui, nesse meu editório, o CSV ali, ó. Posso abrir como editor de texto. Tá? Então, ele exporta aquela planilha nesse formato aqui, né? O que é CSV? É Comma Separated Values. Então, ele separa os valores utilizando a vírgula, né? O comma. Então, tem esse formato bem simples aqui, que é só texto mesmo, né? Então, tem três linhas, né? Pra cabeçalho, mais duas substâncias. Então, exportando, ele salva esse arquivo aqui. Lá no Julia, né? Então, a gente utiliza uma biblioteca chamada CSV. E aí, a gente... Dá esse comando aqui, ó. Eu chamei aqui, guess raw, né? Então, em inglês, tudo que é raw é o dado cru, né? Que não é feito nenhum processamento em cima. É o que é lido direto do arquivo, né? Então, se você for na documentação dessa biblioteca aqui, você descobre que você utiliza ela dessa forma aqui, por exemplo. Então, CSV.file, né? Você dá o nome do arquivo. E tem algumas opções que você pode dar. Aqui, no caso, eu escolhi pra Normalize Names igual true. Não lembro porque eu usei essa opção, mas eu utilizei. Então, ele vai carregar o conteúdo do arquivo, desse arquivo aqui, dentro dessa variável, guess raw. E essa variável, guess raw, já está mostrada aqui, ó. Tá? Então, o Pluton já se encarregou aqui de mostrar. Então, veja que estão todos os dados aqui mesmo, né? Então, ele já sabe o cabeçalho e os tipos de dados. Então, o nome, ele já detectou aqui a string. A fórmula de cada gás também é string. Massa molecular em diante é tudo float64. Então, tudo números reais aí. Até a última coluna, que é a entropia de referência. Tudo dado float64. Tá ok? Então, com isso, o arquivo é lido. Aí, eu fiz uma função auxiliar aqui, que meramente transforma uma linha, né? Do arquivo CSV, numa instância de gás ideal. Ou seja, eu vou transformar uma linha aqui, né? Com esses dados, nessa estrutura de dado aqui, de gás ideal. Tá? Então, como é que eu faço isso? Tá? Então, para você criar a estrutura de dados, você meramente chama ela. Tá? Então, eu vou ter aqui o row, né? E esse row vai ter alguns campos, né? Que eu acesso aqui, por exemplo, ó. Row.mw. O que é o row.mw? Tá aqui, ó. A primeira linha, né? Então, a cabeçalho, ela serve para nomear os campos também. Tá? Então, para cada linha, ele vai ter ponto name, ponto fórmula, ponto mw, e assim por diante, né? Então, o que acontece? Para você criar essa estrutura de dados aqui em Júlia, você simplesmente chama o próprio IG e passa os argumentos na ordem que eles foram declarados aqui. Tá? Então, o primeiro argumento tem que ser a massa molecular, o segundo argumento tem que ser os quatro coeficientes, né? Do CP, depois tem que ser a temperatura mínima, a massa máxima e a entropia de referência. Tá? Então, fazendo exatamente isso, né? Então, eu chamo IG e coloco row.mw, que é o Molecular Rate. Aí, aqui, eu ponho uma tupla, né? Também tem que estar entre parênteses, os quatro coeficientes aqui, né? Então, row.cpa, cpb, cpc, cpd. Aqui são os quatro coeficientes. Depois, temperatura mínima, temperatura máxima e a entropia de referência. Tá? Então, isso cria uma função que transforma uma linha em uma estrutura de gás ideal, né? Referente àquele gás. E aí, a minha biblioteca internamente aqui em Júlia, né? Eu faço numa linha dessa aqui, né? Ou seja, eu crie um dicionário, né? Que isso vai ser a minha biblioteca de gases, né? Tanto é que eu chamei de gas lib, né? Biblioteca de gases. Então, o que que eu fiz? Quando você tem um dicionário, você tem que ter uma chave e um conteúdo, né? Chave e valor, chave e valor. Então, eu vou fazer um for aqui em gasraw, né? Então, gasraw, quando você faz um for, ele vai linha a linha, né? Nesse arquivo aqui, tá? Cada linha vai se chamar R, né? Porque a inglesa é row, né? Então, cada row. Então, pra cada row, né? Eu vou associar o campo R ponto fórmula, ou seja, que são esses aqui, né? Que ela é uma string, eu vou transformar ela em símbolo. Tá? Então, cada gas vai estar referenciado, ó. Ele vai ficar assim, ó. Vai ser a string O2, por exemplo, que acabou abrindo, né? Virou símbolo O2. E esse símbolo O2 vai estar associado com aquele gas ideal feito a partir daquela linha. Tá? Então, esse row to IG vai exatamente chamar essa aqui que foi feita antes. Tá? Então, vamos pegar aqui qualquer gas, né? Pegar aqui o... A biblioteca realmente já computou, todos os gases estão aqui. Todos os valores são IGs, né? E se você pegar aqui do oxigênio, por exemplo, né? Ele já está montado a estrutura de dados aqui, ó. Então, O2, ele é um gas ideal com essa massa molecular, com esses quatro coeficientes aqui do CP, com essa temperatura mínima, com essa temperatura máxima e com a entropia de referência. Veja que está tudo aqui. E aqui no bruto você consegue abrir, né? Pra examinar os campos. Então, se você for comparar aqui esses coeficientes, são exatamente esses aqui do oxigênio, né? Então, O31999 foi parar aqui, né? Aí os coeficientes 25, 48, 0, 52, está tudo aqui, ó. Você pode conferir um a um que são eles mesmos, né? Então, está certo aqui a processão de dados. Então, já bem, nesse ponto em diante, né? Uma vez que eu tenho esse gas lib aqui, pronto, eu tenho minha biblioteca de gases. Então, você veja, cada gás ideal já está feito aqui, né? Que pra cada substância eu já tenho uma estrutura chamada IG pra cada uma delas. Então, eu já montei essa substância. Montei já essa estrutura de dados, né? Então, pra todos aqueles dados eu já tenho essas informações carregadas aqui. O que falta fazer agora? Falta fazer as funções que calculam as propriedades. Que é o nosso próximo exemplo, né? Aqui, no caso, né? Eu escolhi utilizar o gás padrão, né? Ou seja, você escolhe aqui dentro daquela biblioteca, né? Se você quer trabalhar com qual gás. Então, por exemplo, pega o oxigênio aqui, né? Então, quando você escolhe o gás aqui, né? Ele já... Ele associa a essa variável aqui, o gas choice, a seleção que foi feita ali. Então, o gas choice é o gás padrão, então. Então, aqui é o oxigênio. Ah, não quero oxigênio. Vem aqui e escolhe o nitrogênio. Então, essa caixinha aqui, ó. A biblioteca que faz isso. É essa Pluto-BY. Pluto-BY, né? Eu só fiz aqui pra mostrar pra ficar mais fácil, né? Então, eu associo, né? Essa variável STD gas, que é o standard gas. Ao gas lib, que contém todos os gases. Mas eu pego o símbolo do gas choice aqui. Então, ele vai ser... Standard gas é o gás específico que foi selecionado aqui. Então, no caso aqui, se você pega o oxigênio, ele vem com esses dados aqui. Se você escolher um outro aqui, ó. Nitrogênio, ele já muda os valores. Então, cada vez que você escolhe um aqui, ó. Ele muda o valor lá. E já recalcula tudo lá pra baixo. Tá? Vamos pegar, então, nitrogênio e vamos ver o que acontece. Tá? Então, lá da apresentação, lembro que um dos requisitos que foram vistos era a verificação se a temperatura estava dentro... dentro da faixa, né? De valores aceitáveis, né? Então, aqui eu creio uma função chamada in-bounds, né? Ou seja, o que significa in-bounds? Que está dentro dos... Dentro da faixa permitida. Então, olha só. Essa função, ela recebe um gás e uma temperatura. E ela vai fazer a verificação se essa temperatura está dentro da faixa permitida pra aquele gás. Lembrando que aqui em cima, ó. Cada gás tem valores diferentes aqui de temperatura... Bom, o mínimo aqui está uniforme, né? 173 pra todos, né? Mas o máximo tem gás que é 1.800 Kelvin, tem gás que baixa pra 1.500, e tem gás que baixa pra 1.000. Então, é... Gás a gás vai ter uma limitação aqui desse polinômio, né? Então, esse in-bounds eu tenho que passar qual é o gás, né? E a sintaxe é essa. O nome da variável, que no caso é gás, e o tipo da variável vem depois desses... quatro pontos, né? Vem depois desses quatro pontos. Então, aqui nessa função in-bounds, essa variável interna, gás, ela é do tipo IG. Ou seja, ela é a estrutura de dados que tem todas essas informações que nós estamos vendo aqui em cima. E o T é só o valor. Aqui eu não especifiquei o tipo dele. Então, aqui... O que eu faço? Eu deixo o P de precisão, né? Na verdade, é aquele mesmo precisão lá de cima. Aqui dessas... Que a gente usava. Aqui da precisão dos valores, né? Então, eu converto aqui baseado no valor de temperatura, né? Eu infiro qual é a precisão, né? E aqui eu converto do gás, tanto o T mínimo quanto o T máximo, pra essa mesma precisão, pra eu saber qual é a mínima e máxima temperatura. E aí? Se... Ó, em julho é possível fazer verificação como essa em matemática, né? Julho é, na verdade, uma linguagem que se aproxima bastante de matemática. Como, por exemplo, essa declaração aqui, ó, ela parece muito mais matemática do que computacional, né? Então, a função R é igual a um valor. E aqui também a gente pode fazer mínimo T, menor ou igual a T, menor ou igual a máximo T. Então, ele vai se carregar de fazer as verificações necessárias aí. Então, se isso não acontecer, que é o significado, né? Da exclamação, ela nega, né? O resultado daquela comparação. Então, se T não estiver dentro desse intervalo, aí eu jogo, né? É throw, é lança, joga, né? Joga um erro, né? Ela, ou seja, acusa, né? Que deu um erro, né? No caso, um erro de domínio, né? Com o valor T, né? Explicando out of bounds. Aqui o T teria que estar entre valores mínimos e máximos. Então, isso aqui é só uma string aqui que vai... que vai formatar a mensagem de erro, né? E ela retorna, ou seja, se não tiver no intervalo, ele vai levantar um erro, vai dar um erro no programa. Caso contrário, ela só vai retornar verdadeiro. Ou seja, in bounds, ou vai retornar verdadeiro, ou já vai dar erro. Não adianta eu retornar falso, um erro antes, porque quando dá throw, ele interrompe a execução do programa, né? Então, por exemplo, tem esse teste aqui, ó. Eu fiz esse slider aqui com o valor de temperatura, né? Então, por exemplo, aqui no valor inicial 0 Kelvin, né? Então, o resultado, a temperatura de 0 Kelvin está fora dos limites para o nitrogênio. Se eu for mudando aqui, ó, eu vou aumentando, ó, 50 Kelvin está fora, 150 está fora, 250 está fora, 300 está dentro. Então, eu posso, ó, aumentando, 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 1600 está dentro, 1850 está fora. Tá? Então, eu estou usando realmente esse in bounds aqui para gerar esse texto. Basicamente, o código está aqui, né? Então, eu chamei uma variável, sei lá, o flag é try, né? Tenta, isso aqui. É, try, ele intercepta o erro, né? Então, se isso aqui deu erro, ele vai catch, vai retornar falso. E aí, o flag deu certo, né? Então, se deu certo, eu dou essa mensagem, senão daquela outra mensagem. Então, é isso que está executando aqui a cada vez que eu mudo o valor aqui, né? Então, muito baixo, a temperatura fica fora, valores médios está dentro e muito alto está fora de novo. Tá? Então, agora, agora sim as funções, né? Então, agora que eu preparei todo esse acaboço aí, né? Todos os preparativos, isso me permite, então, chegar e agora começar a criar as funções, né? Então, nessa fonte aqui não está muito boa, mas esse R é um R negrito, né? Se eu abrir essa biblioteca no terminal, vim aqui no higiliber, zero, né? Se eu abrir ela no terminal, assim, né? Lá pra frente, eu tenho um R negrito aqui, ó. Então, um R negrito em lugar, depois um N negrito, que nessa fonte aqui, infelizmente, não ficou muito claro isso, né? E, em julia, pra você produzir esse caractere, né? Se só escreve barra BF, ou seja, boldface, e a letra R, né? R maiúsculo, então, tab, ele gera esse caractere. Então, por exemplo, aqui, ó. Em julia, né? Barra, também fácil, BF, R, tab, virou esse R maiúsculo, né? Aqui vai dizer que o R não foi definido, né? Mas aqui ele reconhece o caractere diferente, né? Então, esse caractere, barra BF, R aqui, ele pega esse unicode lá em cima, né? Então, se eu pegasse R é igual ao R, eu vou dizer que é falso, ele tá dando a diferença entre os dois aqui, né? Então, eu dei esse nome, né, de R negrito, né? Pra retornar o R do gás. Então, ele recebe como argumento o gás, e depois, né, se é ou não molar, ou seja, essa função R, ela pode tanto retornar em base molar ou não, né? E qual a precisão que eu quero? E aqui é o padrão Float64, né? Aí ele faz, ele pergunta, é molar? Se for, ele retorna direto já o R barra com a precisão P. Se não, ele retorna R barra com a precisão P dividido pela massa molecular do gás na precisão P. Então, como exemplo aqui, eu posso pegar aqui, barra BF, o R do STD gas, do gás padrão. Se não colocar nada, ele vai, ele vai ser base molar por padrão, ele vai retornar o R do nitrogênio universal, né? Mas se ele disser que é falso, o segundo argumento, aí ele já retorna o R em base mástica, tá? E se eu não quiser com tanta precisão, se eu quiser com o float 32, ele, eu também posso acrescentar aqui. Então, veja que todos esses argumentos que tem igual, igual, eles são opcionais. O único que eu tenho que dar mesmo é o gás, né? Ah, então isso aqui funciona, né? Dá tanto o R do gás em base mástica, quanto em base molar, né? Com a precisão que for necessário, né? Se você quiser, big float aqui. Tá, então? Aí esses exemplos. Então, veja que uma estrutura de uma biblioteca como essa, ela deixa muito prática de você utilizar. Porque se você quiser usar os padrões aqui, tudo base molar, nessa precisão, você informa só o gás. Se não, você informa aquilo que é necessário customizar para o jeito que você quiser. Então, a função M negrito, né? M negrito. é parecida com a do R, né? Não faz sentido ter o argumento molar aqui em M, né? Você vai retornar a massa molecular. Então, ele já retorna com a precisão desejada, né? Então, o M já dá a massa molecular do gás. Há uma função que retorna até mínimo, que recebe o gás e uma precisão, e até máximo, o gás e precisão e a entropia de referência em gás e precisão. Então, basicamente, aqui só estou extraindo as constantes mais básicas do gás. Eu só estou pegando, eu recebo o gás, né? Que é o gás ideal, e eu acesso o campo de dados desse gás, que eu sei que tem porque gás, ele é o gás ideal. Portanto, ele tem aqueles campos de dados esperados aí, né? Então, eu fiz um teste aqui, né? Como é que eu gerei essa tabela aqui? Eu fiz um for, né? O for está aqui dentro. Mas, basicamente, a maior parte do código aqui é para ele formatar. Formatação de texto, formatação de texto. Então, basicamente, vocês conseguem fazer um for e já deixar tabelado todos esses valores de cada gás aqui, ó. Isso aqui já foi gerada essa tabela de forma programática, né? Então, o gás, o R do gás, massa molecular e a entropia de referência. Então, dando sequência, o comportamento PTV, né? Pressão de temperatura e volume. Aqui eu faço uma função puramente auxiliar, né? E, Julia, quando você começa a mexer com precisão dos dados, né? Igual nós estamos fazendo ali em cima, né? Eu quero um dado com o float64, que era um float32, com precisões diferentes, né? Existe a possibilidade de alguém misturar as precisões nos argumentos, né? Então, você precisa o mecanismo de promover os dados de entrada para a melhor, para a precisão que consiga armazenar todos os números, né? Com precisão requerida, né? Então, isso aqui é meramente código relacionado a isso, tá? Então, PRTY, né? Seria o promote type, né? Você só retorna o qual tipo, né? Então, ele usa o promote type de cada argumento aqui, né? Então, ele vai aplicar essa função tipo de, né? Qual que é o tipo? E, para cada valor de A, ele vai transformar num abstract float, ou seja, pode ser qualquer float, né? Então, esse ponto é para ele aplicar abstract float valor a valor, ali no A, e essa reticência é para transformar cada valor aqui em cada argumento dessa função, para ele, para cada um, aplicar a type of, né? Então, basicamente, o que isso faz? Ele transforma todos os argumentos em ponto flutuante, né? Ver o tipo de cada um deles, e aí, ver qual o tipo que mais se adequa, né? A armazenar todos os valores sem perda de informação, tá? Então, puramente auxiliar essa função aqui, né? Agora sim, a gente entra na termodinâmica, né? Então, aqui eu escolhi, já estou vendo o padrão aqui, ó, para o R, para o M, eu usei o R negrito, o M negrito para ser a propriedade, né? Então, isso é porque em programas, né? A pessoa pode querer usar a variável P para outra coisa, né? Então, só para não comprar o P para a função P, eu uso o P negrito, então, que eu já estou usando outro símbolo aí, né? Tá, então, aqui é a função da pressão, que ela recebe o gás, aqui tem os dados, um flag aqui, né? Dizendo que o padrão é base molar, mas veja, a pressão não tem base molar, mas os argumentos da pressão tem, e aqui uma temperatura e um volume. Então, eu acho a precisão adequada, aqui no, né, desse P, precisão, chamando essa auxiliar aqui, né? Então, por exemplo, se o T for um float 64 e o V for um float 32, 32 bits só, ele vai resolver aqui nessa linha que o tipo de dado que consegue armazenar os dois valores sem perda de informação é o de 64 bits. Então, ele só promove para o melhor tipo que vai ser o melhor denominador comum, vamos dizer assim, né? em termos de tipo de dado, né? Então, aqui, veja bem, nessa função, eu simplesmente retorno RT sobre V, né? E eu uso o mesmo molar aqui, ó. Então, esse molar, ele vai ser indicativo se esse volume específico aqui, ele foi informado em base molar ou não, para que haja a simplificação necessária aqui. Então, se o V for molar, você deixa true, aí vai ter o constante universal, né, dos gases, que é base molar, dividido por V molar. Se não, se V for base mástica, né, você já avisa, coloca um falso aqui no segundo argumento, que ele vai passar para cá, ele vai dar o R do gás, já em base mástica, e vai ter o V aqui em base mástica, né, simplificando as unidades de forma coerente. Tá, então, você vê, essa foi a forma que eu escolhi para ter aqueles dois casos funcionando numa única definição de função. Quais dois casos? Esses dois aqui, né? O R sobre V base mástica, o R barra sobre V barra. Então, aquele flag chamado molar, é que vocês, que controla se é S ou esse, então, programaticamente, versus ali na teoria, né. Então, análogo, análogo para a temperatura, então, a função T, bastante análogo ali, porque nós já passamos ali em P, e em V também. Então, no caso, essa função V, ela vai receber o gás, e esse flag molar vai decidir o que ela vai retornar. Se ela vai retornar V ou V barra. Então, exatamente essa conta aqui, né, RT sobre P, como foi colocado aqui. Tá, então, ó, posso fazer alguns testes aqui, né. Então, que gás que é esse? É o nitrogênio, né, aquele que foi escolhido aqui em cima. Se quiser trocar, você pode colocar esse padrão aqui, ó. Tá, então, para nitrogênio, você pode avaliar aqui a pressão, então, eu avalia a pressão aqui, e ele já dá o volume específico aqui, também que tem base mágica, né, a pressão e a temperatura. Se eu colocar que a base é molar, aí ele dá o volume específico e base maior. Então, veja, eu posso mudar aqui, ó, os valores, né, de pressão e temperatura, né, ele vai refazer as contas. Então, basicamente, eu só estou calculando as propriedades aqui, né, com base nessas entradas aqui. Tira a base molar, não põe. Tá, então, você vê, ela está bem flexível agora, né. Tá, então, agora, vem aquela parte de comportamento calórico, né. Então, essa função aqui, coef, né, ela vai retornar os coeficientes de CP ou de CV, né, como uma matriz linha. Então, como é que eu fiz aqui nessa implementação? Eu recebo o gás, que, afinal de contas, a informação está dentro, né, de cada gás ideal. E esse kind, né, que em inglês significa o tipo, né, eu coloquei como sendo de um tipo símbolo e o símbolo padrão é esse aqui, do CP. Tá, então eu controlo se eu recebo os coeficientes de CP ou CV trocando o símbolo. E aqui, eu já troco, eu já controlo a base, base molar ou não, e a precisão, né, dos números. Então, eu posso fazer assim, ó. Os coeficientes do gás padrão, se eu não colocar mais nada, né, ele retorna uma matriz linha com os coeficientes em base molar de CP como o float 64, né. Então, eu não preciso, os outros argumentos aqui são tudo padrão. Se eu quiser, isso aqui é a mesma coisa que escrever, assim, os coeficientes de CP. Se eu trocar agora para CV e executar, veja que o primeiro, né, o coeficiente, ele é subtraído do R universal. tá, então, se eu colocar aqui, por exemplo, os dois valores, né, STP e S e o valor de CP. Tá, então, você tem aqui de CP, o primeiro tipo é 28,9 e o CV é 20,8. E os outros são iguais, ó. Então, nessa função aqui de coeficientes, né, eu estou fazendo exatamente essa conta aqui. Que o B1 é A1 menos R bar, né, e os demais Bs são iguais aos As. Então, é exatamente isso que eu estou implementando nessa função aqui de coeficiente. Então, o que vocês precisam saber para entender? O que é essa função age cat aqui, né? Isso é concatenação horizontal. Ela faz uma matriz linha, né, então, uma matriz linha você tem os números dos quintos ali na horizontal, né. Então, eu pego o gas.CP, já são os coeficientes, eu aplico a presença precisão, né, desejada em um por um. Aqui, eu expando os argumentos, né, e transformo numa matriz linha. Tá bem, exatamente isso que está acontecendo. Então, eu pego aqueles dados, né, um a um, aplico a precisão, espalho os argumentos e concateno numa matriz linha. Então, é exatamente assim que está acontecendo nessa linha aqui, né. Se for CV, aí o que eu faço? Eu concateno horizontal. O primeiro valor aqui, né, ó, o CP1, em julho, o primeiro item tem de ser um, tá? Não é igual a Python, não, o quê? Que é baseado em zero, tá? A júria é igual a matemática que o primeiro índice é um, né. Fica bem intuitivo, né, de você falar, ó, o primeiro índice é um, o primeiro um, né, então, e não zero. Então, aqui eu faço a subtração do a um menos r barra, estou fazendo essa conta aqui, e as demais são iguais. Então, de dois até o fim, eu simplesmente deixo eles, apenas, corrijo um a um aqui a precisão deles, né. Então, é assim que faz, por isso que dá certinho esse resultado aqui, né, copia esses dados exatamente conforme esperado. Então, veja bem, eu tenho uma função que produz coeficientes, né, de CB a CB. Agora, eu tenho, aqui no final, exatamente o que a gente tinha, exatamente, ó, se você olhar essa tabela aqui, ah, peraí, exatamente aqui, ó. Então, a verificação de limites, essa parte já está feita, aquela função aqui, inbounds. Agora, eu estou lidando com essa parte, coeficientes e funções próprias. Então, veja bem, a entropia e os coeficientes são a um, a dois, a três sobre dois, a quatro sobre três, né, e as funções são ln, t, t ao quadrado e t ao cubo, né, então, essa é a forma que eu abstraí, generalizei toda essa estrutura aqui dessa tabela. Então, é exatamente isso que eu vou fazer aqui, né, nessa linha aqui eu já não vou usar mais, né, era só exemplo. Então, olha só, aqui está prop f, ou seja, property functions, né, então eu coloquei um dicionário. Se for calor específico, as funções são um, o próprio x, x ao quadrado e x ao cubo. Se for para a entropia, as funções são x, x ao quadrado e sobre dois, x ao cubo e sobre três e x ao quadrado e sobre quatro. E se for entropia, né, você tem log, a própria, né, função, função ao quadrado e sobre dois e função ao cubo e sobre três. Então, está aqui já, né, todas elas. Aí você me pergunta, cadê o u aqui dentro de energia interna? As funções são exatamente as mesmas, entre u e h, né, t, t ao quadrado, t ao cubo, t à quarta. E aqui eu escolhi colocar o sobre dois, sobre três, sobre quatro, né. Então, t ao quadrado e sobre dois, t ao cubo e sobre três, t ao quadrado e sobre quatro, igual, tanto para u quanto para h. Então, nesse caso, né, seria uma repetição, né, eu colocar u aqui, né. Seriam os mesmos valores aqui de h. Eu só estou dando uma economizada aqui. Você pode, com o teu código, fazer com todos? Pode, né. Mas aqui eu só economizei a memória, né, só isso. E aqui, como eu estou generalizando, né, eu fiz uma função chamada apply, né, que é aplicar um valor de temperatura, né, nessas funções aqui. Tá, então, eu tenho um conjunto abstrato de funções, e aqui eu vou aplicar um valor de temperatura nessas funções aqui. Tá, e aqui eu coloco um flag para saber se é relativo, e o default dele é falso, o padrão é falso. O que eu vou usar se é relativo? É que tem, para essas três quantidades aqui, né, tem relativo, que eu aplico todas essas funções para a temperatura, menos todas elas aplicadas para uma temperatura de referência. Então, essas três de baixo aqui que eu vou utilizar o relativo. E esses dois não tem relativo, é só aplicar direto a função. Então, veja bem, eu estou, o que eu realmente estou fazendo aqui, se você está se sentindo relativamente perdido nessa explicação, é porque talvez você não acostumou a abstrair um problema. Então, o que eu fiz? Eu olhei, eu tenho que calcular toda essa variedade aqui de coeficientes. Mas eu olhei e enxerguei o padrão aqui nessas fórmulas. Então, o que eu estou fazendo? O que eu decidi? Na minha implementação, eu vou fazer uma abstração, e eu vou aplicar uma função dessas de uma forma genérica. É exatamente isso que eu estou fazendo. Abstração e generalização. Então, esse apply, se for relativo, eu aplico para um determinado símbolo que for pertinente, que vai ser CHOS. Eu aplico e ela é recursiva ainda. Então, a gente vai entender primeiro, vendo quando ela não for relativa. Aqui eu pergunto, é relativa? Se sim, ele executa a primeira linha. Até, o que está antes dos dois pontos. Se não, ele executa essa de baixo. Então, o que é essa de baixo? eu faço aqui. Eu faço um for para as funções, exatamente nessa estrutura de dado aqui, próprio F, nessa aqui, esse P aqui, é o símbolo, que me fala qual a propriedade que é. Então, próprio F é C, próprio F é H, ou próprio F. Então, eu faço um for nessas funções aqui. E, eu aplico, então, o F, vai ser primeiro essa função, depois essa função, e essa função. Por sinal, pessoal, essa sintaxe aqui, X, uma espécie de setinha, leva a X, é uma fórmula, é uma fórmula injúria, de você fazer uma função anônima. Então, essa aqui é uma função que recebe uma variável X, e retorna 1. Essa aqui é uma função que recebe X, e retorna ela mesma. Essa aqui recebe X, e retorna X ao quadrado, e assim por diante. Esse aqui é o equivalente, daqueles lambdas lá em Python, mas aqui a sintaxe é muito mais concisa. Ou seja, X leva a log de X para essa aqui, ou X leva a X ao quadrado sobre 2. Então, é uma forma de escrever, sem usar aqueles lambdas. Então, o que eu faço? Eu aplico a função, F de T, dessa temperatura T aqui, que é o segundo argumento, para cada função delas. Ou seja, quando é relativo, eu vou ter que fazer todo esse trabalho duas vezes. Eu vou ter que avaliar todo esse polinômio aqui, em T, menos esse polinômio em T half. Então, esse tipo de conta aqui, ela é feita da seguinte forma. Passando o relativo igual a true, deixando verdadeiro, o que ele vai fazer? Ele vai chamar ela mesmo, ou seja, vai avaliar em T com falso, ou seja, vai executar essa linha de baixo aqui, vai achar F de T, menos F de T half. Então, veja aqui que eu dei uma generalizada, com essas duas, essas duas células aqui, de código, eu já preparei o caminho para generalizar, a execução de todas esses cálculos aqui, com exceção de constantes aditivas. Então, por exemplo, para eu calcular Cp e Cb, fica muito fácil. Eu primeiro verifico se está dentro dos limites, ou seja, esse imbalance está verificando essa condição aqui. Se não tiver, eu retorno zero. Se tiver, eu faço o que? Eu pego os coeficientes do gás, os coeficientes de Cp, que é uma matriz linha, vezes esse apply, a função da temperatura aplicada, que me fornece uma matriz coluna. Olha, vertical cat. Então, matriz linha vezes matriz coluna, ele faz esse produto, coeficiente vezes função, mais coeficiente de função, mais coeficiente de função, mais coeficiente de função. Ele já faz toda essa soma aqui, então eu transformei no produto de matriz. Exatamente essa parte agora que eu estou fazendo, produtos matriciais. Então, veja, aqui o código está bem generalizado, ele calcula, ele pega os coeficientes de Cp, e multiplica pela função aplicada para C, sem ser relativa. Para Cv, aí Cv, praticamente eu copio a função, só troca esse símbolo aqui de Cp para Cv. Então, veja como ficou de alto nível, a função agora. Aí aqui, o gama, que é a relação de calor específicos, só pega o Cp do gás, dividido pelo Cp, perdão, Cp do gás, dividido pelo Cv do gás, não tem como fazer muito diferente isso aqui. Agora, energia interna em entalpia, olha só que interessante, para a energia interna, eu pego os coeficientes de Cv, e aplico as funções de H. e true, porque ele usa a temperatura e uma temperatura de referência. Então, você veja que a implementação é quase a mesma, de Cp, Cv, U e H. Eu só estou mudando os ingredientes aqui no meio, os coeficientes de Cv, vezes as funções de H, e true, porque é integrado, desde uma temperatura de referência até a temperatura T. Então, foi muito modularizado aqui, dessa forma. Então, por exemplo, o H, eu pego os coeficientes de Cp, então, não é mais Cv, porque H é integrado Cp, e não é Cv, e eu aplico as próprias funções de H, e true, de novo, porque eu estou fazendo essa integral aqui, vai desde T ref até T. Então, aqui, nesse produto matricial, é que eu fiz toda essa conta aqui do parênteses. E no caso do H, tem mais um termo aqui, que é o que eu coloco aqui. Então, é o R vezes a temperatura de referência. Exatamente, R vezes T ref. para a entropia parcial, de gás ideal, é o S0, aqui também a gente consegue, esse zerinho aqui em cima, que é um símbolo de grau, você escreve barra degree, e dá um tab. Então, vou mostrar aqui no, perdão, barra degree, quando eu dou um tab, ele faz aqui o símbolo de grau. Então, esse símbolo aqui, esse grau, o S0, conforme você queira ler. Então, para avaliar essa entropia, eu verifico se está dentro dos limites, a temperatura, T está dentro dos limites do gás, e justamente fazer, perdão, essa verificação aqui. E aí, eu pego os coeficientes de CP, vezes as funções de S, e true, porque ela tem desde T ref até T. Então, por que os coeficientes de CP? Porque é a 1, a 2, a 3, a 4. A 1, a 2, a 3, a 4. Igual a CP. As funções de S são ln, T, T ao quadrado sobre 2, e T ao quadrado sobre 3. E aí, ainda tem que somar a entropia de referência. Que é exatamente o que eu faço aqui, né? Mas, abro parênteses, pergunto se é base molar. Se for base molar, já dá o SREF do gás. Lembrando que o SREF, ele só acessa o dado lá dentro, né? É essa aqui, ó. Ela só recupera o dado, mas já põe na precisão desejada, né? Ou seja, esse último dado aqui. Então, isso tinha em base molar. Caso contrário, eu pego o SREF do gás na precisão e divido pela massa molecular do gás na mesma precisão. Essa precisão que foi determinada aqui em cima. Então, exatamente isso, né? Fez essa soma. Somou esse último termo a esse cálculo aqui. Então, basicamente, essas funções já foram codificadas aqui, né? E agora vem o PR e VR. Então, a expressão do PR ficou bem simples, né? Porque já está bem flexível as funções ali para cima. Vamos só lembrar ali a equação, né? É E elevado a... O S0 sobre o R inversal, quer dizer, base molar ou base máxima, né? Então, o que eu faço? Eu já coloco base molar aqui, ó. No S0. Vejo que o segundo argumento é se é a base molar, né? Então, aqui, ó. Eu estou obrigando ele a ser base molar. E eu já divido isso pelo R universal em base molar. Tá? Então, ficou E elevado a tudo isso aqui. Esse aqui. E aqui eu estou dividindo por E elevado a entropia de referência. Eu dividindo aqui com essa constante, o que acontece? eu não perco essa propriedade aqui, ó. Realmente, a forma com que você usa os PRs, né? É dividido dois PRs em temperaturas diferentes, que equivalem para as funções P2 e o processo entre P constante. Então, como eles são utilizados assim, né? Aqui, eu simplesmente dividi esse termo aqui por um termo constante. Por que que eu fiz isso, né? Por que que eu saí dessa equação aqui e estou quantificando, né? Dividido por uma constante. Se não me engano, se não me falem a memória aqui, esses valores aqui com essa exponencial davam valores muito altos ou muito baixos. E aí, dificultavam as contas, né? Então, eu fazendo essa normalização aí, ele permite que números mais sanos aí, né? Sejam produzidos. Agora, no VR, né? Ele é simplesmente T dividido por PR. Que é exatamente o que está escrito aqui, né? T sobre PR. Então, como o PR já está codificado, né? Simplesmente chama ele ali. E quando você faz as rotinas aqui flexíveis, né? Elas, sabendo e lidando com cada caso, né? Sabendo os casos, né? Se é molar ou não, a base, e fazendo com que elas lidem com cada caso, elas ficam mais genéricas, mais flexíveis, né? E facilita a implementação dali pra frente, né? Tá? E agora, assim, a entropia do gás mesmo, né? Porque S0 é só uma parte da entropia, né? Tá? Então, eu verifico se a temperatura está dentro do intervalo permitido pelo gás. Se não tiver, retorna zero. Se estiver dentro, aí eu pego o S0, né? Que é a entropia parcial de gás ideal, né? Que é só aquela integral de Cp sobre T dt, né? Desde 0 Kelvin até a temperatura. Só que lembra, né? Que pra entropia de gás ideal, eu tenho ainda esse termo menos RLNP. P sobre o percento de referência. Tá? Então, exatamente, isso recupera a entropia mesmo, né? Do gás, e não só uma parcela da entropia, né? Então, essa entropia, né? Ela é função realmente da temperatura e da pressão. Como não podia deixar de ser. Aqui, fazendo alguns testes, então, veja que essa tabela, né? Ela refere-se, então, para o nitrogênio, né? Que lá em cima é o uso do gás padrão. Se quiser trocar, só troca aqui, né? Deixar o nitrogênio ainda. Mas olha só, o que essa biblioteca agora é capaz de calcular? Lembra daquelas tabelas lá do CENG lá a partir da A17 e em diante? São aquelas tabelas da substância como gás ideal, né? Então, aqui eu faço uma faixa grande de temperaturas e aqui eu recupero entropia, PR, U, VR, essa entropia parcial aqui, CP, CV e Gama. Então, fiz uma tabelinha completa aqui. Se você for verificar, né? Vários valores desses, os valores são muito próximos realmente dos valores tabelados, né? Então, o código aqui está usando o HTML table, né? Eu faço o data frame, eu faço o for aqui na temperatura, né? Aqui vai de 300, partir de 300, 600, tem 1800, né? No caso do nitrogênio, sai essa tabela aqui. O interessante é que aqui onde está o argumento na segunda posição para dizer se é base molar ou não, eu coloquei tudo falso, né? Então, está essa tabela em base mástica. E a dificuldade lá no livro do CENG, não sei se vocês lembram, né? O clássico Brighton, aqueles outros, que só para o ar ele fornece em base mástica, né? Olha só. Estou com o livro do lado aqui, ó. Lembrar certinho as tabelas, né? Então, a 17, ela é para o ar como gás ideal, e ela fornece T, H, PR, U, VR, e S0. Só isso. Essa tabela aqui, só esses valores aqui, né? Aqui eu ainda coloquei os valores específicos e o gama em cada temperatura. Completei a tabela aqui. Só que daí, a partir da 18 do livro, ele lista apenas T, H barra, ele não fornece o valor do PR, ele fornece U barra, e o S0 só. Então, você não tem nem PR, nem VR nessas tabelas a partir da 18, né? Que é para o litrogênio e tal. E é tudo base molar, né? Então, eu vejo que com essa biblioteca aqui, eu consigo já produzir tabelas como aquelas no apêndice, né? do livro texto. E aqui eu controlo, né? Eu ponho a base que eu quero, né? Então, aqui eu coloquei tudo falso, né? Para lidar em base mástica mesmo, né? Então, aqui eu consigo os PRs que são bastante úteis, né? Vocês lembram, né? Daqueles cálculos de processo isentrópico, né? Os VRs também. Então, essa biblioteca aqui, que eu passei o código delas passo a passo aqui, já consegue produzir toda essa tabela, né? É claro, não com a finalidade de usar a tabela depois, né? Aqui a finalidade é comprovar que a biblioteca está funcionando. Esse aqui é um exemplo só, né? É muito mais comum para você usar as funções, né? Do que tabelar de 100 e 100 e depois você tem que interpolar, né? Nada disso. Tá, então, essa primeira parte foi até aqui, né? Na segunda parte, deixa eu pegar esse. Peraí, copiar tudo, né? Na segunda parte aqui, eu pego o 1 aqui, né? Não sei se você já enjoar dessa cor, né? Dá para fazer uma cor mais quente agora para não castigar tanto o olho, né? Tá na vista, tá? Vou abrir esse outro aqui. Que seria a extensão da biblioteca, né? Então, basicamente, nessa segunda parte aqui, eu vou codificar funções inversas, tá? E realmente, assim, aquela necessidade que vocês já sabem, né? Que na aula passada vocês viram, né? O vídeo do FDH. Naquele algoritmo, né? Você tem, por exemplo, um valor de energia interna e precisa saber qual é a temperatura. Ou seja, se você inverter a função U de T, né? Ou H de T, ou PR de T, né? Aqui eu estou fazendo mais genérico, né? Então, aqui, eu... O que eu fiz, né? Para se encaixar dentro? Se você estiver escrevendo no arquivo a biblioteca, você vai manter tudo que está aqui na primeira, né? Assim os exemplos. E tudo que está na segunda no mesmo arquivo. Aqui eu só precisei separar porque eu já havia definido aqui uma função temperatura, né? Exatamente. Esse T aqui, ó. E para fazer as funções inversas, temperatura recebendo uma energia interna, temperatura recebendo em função da mentalpia, eu ia repetir o símbolo T e o Pluto não ia gostar nada disso, né? Então, apenas e tão somente por causa dessa limitação é que eu tive que quebrar o código em dois arquivos-fonte, e colocar tudo que tem no primeiro arquivo como se fosse um módulo dentro do segundo, que eu chamei de IGAS. Então, apenas por causa dessa restrição aí que eu tive que fazer isso. Como todas as funções inversas aqui, ó, T de U, T de H possuem o mesmo nome, né? A diferenciação em Júlia, né? Para eu poder dizer que essa função aqui, T de U, é diferente dessa função T de H, eu preciso distinguir aqui no tipo de dado que eu estou passando para a função. Então, de alguma forma, eu tenho que conseguir rotular para o Júlia, para o programa, olha, esse valor que eu estou passando é uma energia interna. E esse valor que eu estou passando é entalpia específica. Então, é uma forma de fazer o seguinte, né? Eu tenho um tipo abstrato aqui, termodinâmico, né? Que vai abrigar todos os tipos termodinâmicos, né? E aqui eu crio uma estrutura mínima, né? Por exemplo, aqui chamada UType. É um tipo de energia interna. Esse é só um rótulo que eu vou associar a esse valor aqui. É só isso, né? Então, esse UType, ele está dentro desse tipo termodinâmico, né? Que vai envolver todos os tipos, né? E ele só tem o valor. Aí, o que eu faço? Eu crio essa função que, se você for ler na documentação de Júlia, chama-se Functor. Então, um Functor, né? De um tipo de dado, é uma função que extrai a informação guardada dentro, né? Que tipo de dado. Então, assim, se eu utilizar esse tipo, esse... Porque quando eu criar um UType, né? Ele vai ser um valor que está gravado numa variável. Se eu, por acaso, chamar essa variável como função, eu estou usando a sintaxe de Functor, então. Ela vai me retornar esse campo de dados, né? Esse dado, o valor que está guardado dentro da variável. Então, deixa eu só mostrar para vocês como é que funciona isso aí. Abri aqui, vou fazer um... Vou fazer assim, ó. Um 1. Energia interna de algum estado lá. Ele vai ser UType. Vamos colocar lá, sei lá, 718.0, por exemplo. Então, isso me cria um tipo de dado chamado UType, cujo valor lá dentro é 718. Exatamente refletindo essa estrutura aqui. Só que se eu utilizar, se eu colocar assim, ó. O 1. O mais 1. Se eu quiser só fazer uma operação com ele, né? Aqui vai dar erro. Como é que tá? Deu erro. Por que que deu erro? Porque esse operador soma, eu ainda não defini como você deve se comportar o operador soma recebendo de um lado esse UType e de outro lado o número inteiro, né? Então, ele fala assim, ó, que não existe um operador mais que saiba somar essas duas coisas, né? Mas eu queria uma... Esse Factor aqui, ó, eu defini ele pra eu poder usar ele de uma forma simples, né? Então, se eu pegar, escrever o 1 assim como uma função, ele simplesmente vai retornar o número 118, né? Aí a linguagem Julia já sabe somar o número 118 com qualquer coisa. Então, se eu vier aqui e colocar o parênteses, ele vai, sem erro nenhum, me retornar 119, tá? Então, o que que eu fiz? Se eu usar esse tipo como função, ele me retorna o valor que tá lá dentro, né? E as funções, Julia já sabe lidar com o valor, né? Eles não sabem lidar com esse tipo novo que eu criei aqui, né? Então, ao invés de eu redefinir tudo, como que se soma, como que se multiplica, como que faz qualquer coisa, né? Com esse tipo novo, eu prefiro o seguinte, define esse functor aqui, que retorna o valor que tá lá dentro, né? E aí, eu não preciso me preocupar em criar ou ensinar pra linguagem como que se soma utypes com outra coisa, enfim, enfim, enfim. Tá? Então, é uma forma bem... É uma forma que eu tenho de rotular o valor como centro de energia interna, né? Então, eu posso chegar aqui e perguntar assim, ó. Type of U1, né? Que tipo de dado é esse? Ele retorna, utype. Ou seja, conseguir rotular o valor. E conseguir pegar o valor também. Tá? Então, essa é a implementação aqui que serve pra eu conseguir essas duas coisas. Eu distinguir que isso aqui é uma energia interna, né? E depois pegar o valor dela pra fazer conta. Então, agora vou... Tendo dado exemplo, talvez você já saiba pra que são usadas essas duas coisas. Tá? Então, eu faço a mesma coisa aqui pra entalpia, pra PR e pra VR. Então, todos esses tipos aqui, né? Eles são... Me fugiu o termo aqui. Tá? Eles são subtipos daquele tipo term, né? Que é a quantidade termodinâmica. Inclusive, aqui na documentação, né? Eu posso colocar aqui no term, né? E diz, ó. Não tem documentação, mas é definido aqui. Se eu colocar o cursor aqui, ó. O P-Type, ele sabe que ele é... Na hierarquia, ó. Ele já conseguiu ver qual é a hierarquia, né? Então, esse PR-Type, ele é um tipo termodinâmico que é... Todo tipo de injúria é, eventualmente, vai ser subtipo do N, né? Ali da linguagem. Tá? Então, é uma forma de eu agrupar todos esses tipos aqui dentro do borda-chuva termo aqui em cima. Então, ok. De novo, né? Essas quatro linhas aqui é meramente pra rotular uma quantidade como sendo essa quantidade é uma energia interna, essa quantidade é uma entalpia, essa quantidade é uma... um PR, e essa quantidade é um VR, tá? Então, aqui, né? Eu consigo fazer uma função exemplo que recebe. Agora sim, ó. O primeiro argumento, ele tem que ser um tipo de U, né? E no segundo, ele tem que ser... um flag, né? Que é pra ver se é molar ou não. Então, se for molar, né? Eu escrevo já o barra igual e o valor da variável e com essa unidade. Se não, eu escrevo dessa forma. Então, veja bem, aqui eu consigo produzir testes, né? Saber se os valores são os mesmos, né? Talvez se for o true que retornou ali, né? Então, o exemplo do U-Type, desse valor, ele já sabe que é uma energia interna e já sabe que está em base molar. Então, ele já sabe que é um U-Barra igual a esse valor aqui. E eu chamando a mesma função exemplo, né? Que, na verdade, a função é a mesma, né? Mas o método, né? É esse aqui, né? O que está preparado para receber o H-Type, né? Então, em Julia, exemplo é a função e cada um desses exemplos específicos são os métodos da função exemplo. Cada um é chamado conforme o tipo do argumento que você passa. Tá, então, realmente, aqui eu estava demonstrando aquela questão do Julia Semult para o dispatch, né? Em que você rotulando um tipo de dado, um dado de entrada, ele pode escolher ou essa versão de uma função ou essa versão de uma função fechada método, né? Ou esse método do exemplo ou esse outro método, tá? Então, é essa característica da linguagem que eu vou explorar nessas funções inversas aqui que todas vão ter o nome T, mas uma vai receber a energia interna, outra vai receber a entalpia e assim por diante. Então, cada uma vai ter que ter um algoritmo diferente para resolver, porque se ela sabe que o argumento é a energia interna, ela vai fazer... eu vou fazer o método de Newton-Raphson com base na derivada da energia interna, que é o CV. E se ela sabe por outro lado que é a entalpia, eu faço o método com base no CP, e assim por diante. Então, é por isso que eu estou introduzindo esses exemplos, né? Para mostrar que em Julia, você rotulando os dados de entrada de uma função, você chama um exemplo, ou com essa implementação aqui ou com essa outra implementação aqui. É exatamente o que vai acontecer aqui na temperatura. Só que aí, o Pluto, né? Por ser todas as funções que têm o mesmo nome T, tudo precisa estar dentro de um begin-end. Então, aqui vai um bloco cumprido, então, de programa. Beleza, agora deu certo. Maravilha. Então, realmente, eu estava mostrando que aqui eu chamei exemplo e exemplo. Como eu rotulei um dado de U e o outro de H, de uma vez ele chamou esse, de uma vez ele chamou esse, tanto é que o resultado aqui em cima está U e depois H. Então, é isso que é uma ilustração aqui do multiple dispatch da linguagem Julia, né? Então, posso fechar essa ilustração aqui. E no caso da temperatura, agora eu vou... Aqui são as funções inversas mesmo, né? Então, aqui eu fiz um método numérico bem redondinho, né? Espero que não tenha bug, né? Mas, pelo menos, a intenção foi fazer bem redondinho mesmo, né? Então, olha só. Eu estou criando uma função que é daquela biblioteca, né? Do gás ideal, ponto T, aquele T negrito, né? Então, vai ser a mesma na temperatura T daquele outro método nessa outra janela, T, que recebe pressão e volume, né? Só que, se ele receber um gás e um valor de energia interna, aí ele vai cair nesse caso aqui. Ele vai executar o que a gente está vendo aqui, tá? Ou seja, eu já vou saber que é o método inverso, né? Então, aqui tem o flag de molar, né? Para distinguir, assim, que base, né? Que vai operar. E aqui, ó, depois do ponto e vírgula, você vê que cada argumento é separado por vírgula aqui, né? E em Julia tem, assim, os keyword arguments, né? Que tem no Python também. É quando você dá um nome, né? Para um parâmetro que você passa na função, né? Então, em Julia você coloca ponto e vírgula e aí passa a colocar os keyword arguments, né? Então, aqui eu controlo o limite de número máximo de interações, né? Que eu escolhi que seja um inteiro igual a zero para não ter limite. E uma tolerância, um epsilon, né? De tolerância, né? Que é o número de bits, né? Que é o... Não, perdão. O multiplicador de epsilon, né? Epsilon é um conceito computacional que é o menor número aditivo que você consegue representar, né? Com ponto funtuante em relação a um número já dado, né? Então, se eu tenho um número for 1, né? O epsilon de 1 com 64 bits não é 10 menos 16, né? Nessa faixa aí, né? Então, é o menor número que você consegue somar ao número dado e vai dar um resultado diferente, né? Quer dizer, o epsilon ele vai mudar o último bit, né? O bit menos significativo do teu número, né? Tá? Então, essa tolerância aqui de epsilon, né? Eu quero multiplicar por 4, né? Ou seja, eu quero que que o número esteja correto pelo menos até o penúltimo bit, né? Ou o antepenúltimo bit. Tá? Essa ideia, né? É que eu quero 4 vezes o menor valor possível, né? Ou seja, bastante precisa mesmo, né? Tá? Então, aqui tem os dados de entrada, né? Então, aqui eu criei uma função auxiliar dentro de uma função que ela decide se vai quebrar o loop ou não, né? Então, é break it, né? Basicamente, isso é destinado a decidir se para por iteração ou não, né? Ou seja, né? Se o número máximo de iterações for maior que 0 é maior que 0 se sim ele verifica se o número i de iterações é maior ou igual ao máximo ou no caso dele for aqui tem um limite duro, né? Ou se o i é maior ou igual a 128 Então, ele vai ele vai retornar verdadeiro se esse máximo interação aqui se for especificado o número máximo de interações ele vai mandar parar o código se esse número máximo for atingido ou 128 que chegar primeiro Ou seja, esse aqui é um limite que chama hard-coded, né? Porque mesmo que eu peça para o código fazer 200 interações ele não vai fazer porque tem essa parte codificada hard-coded aqui que de 128 não passa isso é só para evitar loops, né? Número exagerado de interações, né? Até porque o método que vai ser que está sendo implementado aqui é o de Newton-Raphson então ele converge muito rápido, né? Então, é não faz nem sentido pedir mais que 128 interações E se não for especificado se o número máximo de interações for explicitamente do 0, né? Aí ele vai retornar sempre falso ou seja, ele nunca vai parar por interações Aí aqui, pessoal é parte do método numérico, né? Então, para eu generalizar o algoritmo eu chamei F de uma função F como sendo a função de energia interna e a função G é a derivada que aqui vai ser ACV Por quê? Porque o valor que eu recebi ele está rotulado como energia interna Se eu for comparar aqui embaixo que o valor é rotulado como entalpia eu troco essas funções o F passa a ser entalpia e o G é a derivada da entalpia que é o CP Então, assim que eu faço para que o F e o G tenham um argumento só ou seja, é um argumento X que é a temperatura porque eu já preencho qual que tem que ser a função entalpia qual que é o gás é o mesmo se é molar ou não já vai estar decidido vai ser o mesmo valor que veio lá de fora e o único valor que eu troco aqui é o X Então, isso é uma forma de manter a entalpia pertinente naquela temperatura então, eu tenho essas duas funções aqui, a derivada vai ser o CP e aqui nessa de cima vai ser a energia interna e o CV então, eu já tenho a função e a derivada aqui é o valor da função então, o valor que o F tem que atingir agora sim eu pego o valor daquele Uval porque eu chamo ele como uma função e como símbolo que vai ser só usado para imprimir lá depois eu coloquei U esse aqui é mais para embelezar mensagens, etc aí eu crio o Epsilon que é esse valor Epsilon do valor que a energia interna precisa ter ou seja esse aqui é o menor valor que pode ser somado àquele lá e dá um número diferente e a precisão vai dar o tipo de dado desse resultado aqui do DF aqui então, basicamente eu só estou preparando constantes aqui eu também faço T mínimo, T máximo pegando ali do gás e F mínimo e F máximo ou seja a função T mínimo e a função T máximo lembrando que a função aqui já é pertinente a energia interna então, aqui eu faço uma verificação se o valor que eu quero atingir ele está fora desse intervalo aqui de mínimo e máximo eu jogo um erro aqui diz que está fora do domínio out of bounds fora do intervalo aqui como para eu estimar uma condição inicial eu defino uma razão aqui que é simplesmente o valor que eu quero o valor que eu quero menos o valor de F mínimo dividido pela variação entre F máximo e mínimo e a temperatura inicial ela vai ser T mínimo mais essa razão aqui vezes o intervalo da temperatura então, isso aqui é como se eu pegasse acho que eu queria desenhar aqui só um segundo aqui então vou desenhar rapidamente aqui os termos de coordenadas é como se fosse assim é como se fosse assim imagino aqui a função F a letra está bem ruim porque eu estou com o mouse que nem a temperatura então vou imaginar que a função seja assim e aqui eu tenho o mínimo aqui a letra vai ficar feia mesmo o máximo aqui estou fazendo com o mouse e eu tenho o valor desejado que é o valor F desejado aqui então o que eu faço eu tenho F do mínimo eu tenho F do máximo e eu consigo aqui achar uma razão o quanto isso é se esse intervalo for 1 quanto que é esse R aqui então o que eu faço eu projeto essa mesma proporção aqui no eixo horizontal de temperaturas então eu pego nesse intervalo de mínimo e máximo eu pego o mínimo mais essa razão aqui do todo então basicamente o chute inicial ele será correto se a função for exatamente uma reta linear eu tenho exatamente esse valor aqui é base não está em escala aqui então é como se esse valor aqui fosse produzir na ordenada esse valor desejado aqui é só um chute linear aproxima a função como linear só para ter um ponto de onde começar é só isso exatamente que eu estou fazendo então naquele caso esse F é a energia interna e aqui a temperatura mesmo então isso aqui é só para eu criar um chute inicial aqui de temperatura usando esse R aqui que vem aqui dos valores de U então é exatamente isso que eu fiz os testes e achei que isso aqui dá um ótimo chute inicial então aqui no vetor F eu vou armazenando então desculpa aqui no vetor no vetor T eu vou armazenando todas as temperaturas que foram testadas e em F eu vou dar todas as funções ou seja a energia internas correspondentes e aí eu queria mais uma variável chamada Y que é dizer assim por que o algoritmo terminou então no final quando eu retornar aqui eu vou dar eu vou retornar o dicionário com várias informações a respeito do método médico primeiro a solução que é o valor mesmo a solução o why é o porquê que o método retornou quantas interações foram feitas quais os deltas aqui ou seja os erros em F quais foram as temperaturas e quais foram os F então eu retorno todos os dados importantes do histórico da função e esse loop aqui é simplesmente o método de Newton-Raphson então eu vou fazendo append aqui nos valores eu vou acrescentando ao vetor T valores corrigidos de T justamente T mais delta F dividido por derivada que é o método de Newton-Raphson e eu faço um append aqui no F e aqui eu testo break it ou seja vai quebrar o método ele vai chamar isso aqui ele vai decidir se já fez o número suficiente de interações de interações então se break it é verdadeiro eu digo y por que parou? parou por interação e aí eu faço o break mesmo e ele sai desse while aqui cuidado que o while true você tem que dar sempre uma chance dele quebrar dele sair daí caso contrário se eu verificar essa condição aqui de que a diferença absoluta em módulo entre o último valor de F e o valor que eu quero para a função se é menor que o y vezes essa tolerância aí o y ele assume por que saiu por delta F ou seja se nesse método retornar y se y for delta F significa que ele convergiu se o y foi IT ele não convergiu mas retornou por interação e se o y ficou por alguma razão for because tipo por que retornou? porque sim é que alguma coisa errada ele nem entrou nesse loop aqui ou ctrl c sei lá é um valor esdrúxulo aqui mesmo só para mostrar uma condição de anomalia então basicamente essa é esse método numérico ele vai convergir para a temperatura que retorna o gênero de interno daquela temperatura seja o mais próximo possível do valor que foi passado para cá ou seja vai ser a inversa de T de U a inversa de U de T na verdade então aí você pega essa exata estrutura aqui repete aqui para quando o argumento é entalpia então a única coisa que muda aqui quais são as funções F e G a função F agora passa a ser entalpia e G passa a ser CP que é a derivada o resto aqui é tudo igual você pode ver por uma inspeção aqui que é tudo igual e aqui eu fiz um outro para PR então nesse caso a função F ficou sendo a própria PR e aqui usei uma biblioteca de Julia que faz uma derivada numérica então aqui usa esse forward Diff aqui e ela deriva essa função aqui então G fica a derivada mesmo da F tem essa possibilidade então sempre que eu puder definir função e derivada eu consigo usar exatamente o mesmo método de Newton então aqui tem a inversa de U de T a inversa de H de T e aqui a inversa de PR de T nesse último caso aqui para inverter VR de T não teve jeito pessoal método de Newton não convergia direito aqui então o que eu fiz nesse aqui eu implementei o método da bisseção mesmo que é o mais estável e ele garante que vai retornar o valor que envolve a raiz então nesse caso aqui eu fiz outro método então o setup inicial aqui ele é semelhante mas nesse caso aqui dentro desse while em preparação a partir dessa linha aqui até aqui o que eu realmente implementei foi o método da bisseção então lembrando o que é o método da bisseção ainda tem um pouquinho de tempo deixa eu ensinar uma outra página aqui correr então no método da detector tem uma coordenada aqui tem uma função você tem que achar o zero primeiro você dá um limite mínimo aqui você dá um a e um valor b aqui vou fazer padrão aqui né xy f de x igual a y tá então a primeira verificação é que esse f de a e f de b tem sinais contrários porque daí você sabe que tem uma raiz no meio desse intervalo então isso é feito então eu coloco intervalo em temperatura eu já pego o mínimo e o máximo eu pego o intervalo total aqui e eu mapei aqui as funções a função f nessas temperaturas eu achei um bounds em f aqui eu crio vetores para guardar valores da temperatura da função e esse sign bit aqui né essa função que eu uso para avaliar os sinais então se eu não conseguir reduzir por igualdade os sinais aqui do sign bit dos dois ele já nem entra no while e o motivo while ele fica unbracketed isso em inglês significa uma situação assim que eu tenho dentro do intervalo a b a função era só ou sempre positiva ou negativa se isso aqui for f de a e f de b ou seja esse bracket aqui esse cochetes ele não contém nenhuma raiz aqui dentro então é isso que eu quero dizer por unbracketed caso contrário ele vai entrar no loop aqui se tiver uma raiz ou seja se os sinais são diferentes e aí aqui o método da obsessão mesmo então eu acrescento ao vetor t a média dos valores que eu reduzo por soma ali o tb então ele vai fazer t mínimo mais t máximo dividido por dois ele vai pegar sempre o cochetes então esse tb o bounds de t e bounds de f ele sempre vai indicar o intervalo aqui esse intervalo aqui então o que ele vai fazer nessa operação aqui esse valor de t ele vai pegar o valor médio então vai dar bem no meio aqui dos dois e agora o intervalo ele baixou para esse aqui sempre verifico onde que está a raiz para descartar essa metade e ficar com essa então ele vai fazer essas cortes corta na metade depois corta na metade vai ser cortado na metade e vai convergindo em direção a raiz é isso aqui que esse método faz e aí o retorno o retorno do cenário que tem a solução o porquê que convergiu ou o porquê que saiu da função quais foram as interações os delta f as temperaturas enfim todos os valores aqui e se você até quiser o intervalo eu tenho o intervalo retorno intervalo de temperatura intervalo da função então como é que funciona por isso que eu executei esse bloco e você pede por t é uma função que tem oito métodos então quais são os métodos tem desde esse t aqui atrás um método especificando ou não o molar em t e p e todos os métodos aqui para cima esses quatro métodos aqui com ou sem a especificação aqui do molar então esses são os oito métodos que o t tem então no caso a gente pode usar assim o valor t u ele vai ser a temperatura desse gás quando eu pego aqui eu estou rotulando esse valor aqui como sendo uma energia interna e aqui de fato eu calculo uma energia interna desse gás em base mástica para 300 Kelvin então essa chamada aqui vai retornar a energia interna do gás a 300 Kelvin vai virar um número aqui rotulado de energia interna aqui como a base molar foi falsa aqui eu põe a base molar do t também falsa e a tolerância aqui eu coloquei 2 elevado a 26 ou seja eu não ligo para os últimos 26 bits aqui ele vai fazer poucas internações aqui de fato ele realmente fez então o que ele retornou ele fez duas internações os desvios os erros ele chegou olha só como corrigiu rápido aproximadamente menos 3 B menor 10 a menos 11 aí com certeza já os últimos 26 bits a gente não liga aqui a solução foi 300 como de fato tinha que ser esse valor aqui 300 os t que foram testados foram esses aqui por que que parou por que que saiu do método numérico foi por causa de delta F ou seja foi por convergência e os valores da função aqui são os os erros em energia interna aqui são só os valores só que com uma precisão maior e aqui eu só fiz outros testes então vocês podem ver aqui eu estou usando uma precisão menor com 32 bits então esse aqui é um literal float com 32 bits de precisão aqui eu só dei uma brincada com os métodos numéricos e aqui eu quero todos os bits certos então nesse caso ele retorna ele fez também só duas iterações convergiu fantasticamente rápido aqui né e aqui o valor ele pegou realmente 300.000 e por aí vai então eu fiz testes aqui invertendo para a entalpia então aqui eu calculo o valor de entalpia rotulo como sendo de entalpia e ele acha aqui eu peguei bastante precisão big float de 300 então aqui ele fez 5 iterações agora para convergir os erros foram esses aqui veja que o penúltimo erro foi na casa de 10 menos 59 então extremamente preciso aqui foram os valores e assim os valores da temperatura e os valores de entalpia os valores da função e se eu quiser realmente saber com todos os dígitos está aí o método convergiu bem rapidamente para 300.000 todos esses zeros aqui só para mostrar para vocês que com o esquema que eu montei eu posso mudar a precisão também do método então esse é um recurso muito interessante que Julia permite aqui eu estou invertendo achando uma temperatura que dá um certo valor de PR e aqui para o final invertendo o VR esse último usa o método da obsessão então você vê no intervalo ele está entre 300 e 300 fez 51 interações então você vê esse método da obsessão ele converge muito mais lentamente que o de Newton ele tem que fazer muitas interações para chegar num erro pequeno então as temperaturas testadas foram desde 1036 até 300 e os valores de VR aqui então aqui fechou essa biblioteca de gás ideal consegue fazer muita coisa ela consegue achar comportamento PVT calórico achar todas as propriedades dessa tabela aqui inclusive inverter dado um certo valor de entalpia ou de energia interna qual é a temperatura correspondente ou até inverter para PR para VR então qualquer um desses quatro que você conheça ela consegue essas rotinas aqui convergir para a temperatura correspondente então realmente não falta mais nada numa biblioteca dessa então realmente o exemplo termina aqui já vamos lá tchau tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri